E é assim que você deixa o seu celular Xiaomi mais incrível do que nunca Seja bem-vindo de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi E pessoal, preparei aqui uma personalização que vai deixar o seu Xiaomi incrível, diferenciado, mais incrível do que nunca Se liga nisso aqui, se liga nessa combinação de temas que eu tô trazendo pra vocês Eu já vou começar mostrando aqui pra vocês a tela de início Nem vou mostrar a tela de bloqueio, tá? Olha só pessoal, na tela de início nós temos um papel de parede muito bonito Com esse efeito aqui de ondas com várias cores, né? Então achei muito legal, o papel de parede me ganhou Além disso aqui nós temos widgets na parte superior Só que tem um porém, esses widgets aqui, eles não são fixos, pessoal Você pode dar dois toquinhos aqui, ó, e ele muda, tá vendo? Olha que legal, bem bacaninha, bem top, né? Com certeza é um tema que vai tá na MIUI 15 Acredito que a Xiaomi não vai retirar ele da loja Então se você tá esperando a chegada da MIUI 15 Que é personalizar o seu dispositivo Esse tema com certeza vai tá disponível Olha só, então você escolhe se você quer ter um relógio aqui e o clima da sua região Se você quer ter aqui nível de bateria e também um calendário, né? Ou se você quer o widget normal aqui do próprio tema, né? Então tá muito legal Além disso aqui nós temos o pacote de ícones Esse pacote de ícones aqui, nesse formato que não é nem oval, nem arredondado, nem quadrado, né? Ele é o pacote de ícones que vai com certeza tá na MIUI 15 A Xiaomi já anunciou que vai mudar o formato do pacote de ícones dela, né? Então vai ser nesse formatinho aqui, ó Não parece redondo, parece quadrado, né? É diferenciado desse jeitinho aqui Olha que legal É um pacote de ícones muito, mas muito bonito mesmo Se aproxima ao máximo do que a gente vai ter na MIUI 15 E se liga aqui dentro da gaveta de apps, pessoal Olha a mudança que o sistema faz no seu celular Tá vendo aqui essa barrinha? Onde tem as barrinhas de cores da Launcher? Aqui nós temos a lupinha, tá vendo? A lupa mudou Olha que legal A lupa tá diferente, ela muda aqui também Então pra quem gosta daquele detalhe Tá aqui, ó Fica desse jeitinho, né? Mas pensa que acabou Nada disso Ele tem aqui uma abinha diferenciada Olha só Olha que coisa linda, pessoal Realmente, né? Deixa aí seu Xiaomi muito charmoso, né? Olha só É uma abinha bem bonita mesmo Aqui na parte das configurações O que é que a gente tem? Temos aqui também, né? Alteração no visual Olha Olha, pessoal Olha que bonito, né? Realmente tá bonito pra caramba Voltando aqui A animação também existe Tá vendo, pessoal? Ó Incrível Bom Muita gente me pede pra falar sobre a área de notificações Tá bom Então antes de mostrar a central de controles Olha aqui a área de notificações Pessoal As notificações ficam transparentes Com esse efeito muito bonito, né? Olha só Os ícones aqui também ficam alterados Então Pra quem sempre me pede Sobre a área de notificações Tá aqui, né? Se vocês sempre me pedem aí, ó A área de notificações Muito Mas muito Bonitona Galera Eu realmente curti Demais essa área de notificações aqui, ó Incrível, né? Esse jeitinho aqui Pois bem, pessoal E a central de controles? Olha só A central de controles tá aqui, ó A central de controles Super tranquila Visualizou Ela fica nesse formato aqui, né? Muda completamente Desse jeitinho aqui Meio que transparente Meio com efeito desfocado Temos um errinho aqui No ícone do bluetooth E na lanterna, né? Isso aqui é um bugzinho Que o desenvolvedor tem que trocar Mas tirando isso aqui, pessoal A central de controles tá Aqui 99% Ficou muito legal Bem bacana mesmo Vamos lá Se você quiser fazer Essa personalização aqui No seu Xiaomi No seu Redmi E no seu Poco Se liga nisso aqui Você tem que vir comigo agora Na loja de temas Na loja de temas Você vai pesquisar por esse tema aqui, pessoal Olha só Ele se chama My UI 19 Olha só MIUI 19, né? Caramba Lá na frente já Então Esse é o desenvolvedor O que você vai fazer? Você vai baixar E pode aplicar Na integralidade Pode aplicar Sem medo e ser feliz Pra quem não conseguiu ver O tema Olha só MIUI 19 Agora Pessoal Pra você que quer o pacote De ícones Desse jeitinho aqui Que eu tô usando No meu dispositivo, né? Se liga nisso aqui, ó Pacote de ícones Muito bonito Então Você tem que vir agora Na loja de temas também E pesquisar por esse tema aqui Chamado SM12 É Esse tema aqui É do Muhammad Nazmi Então você vai aplicar Somente O ícone, né? Então quando você aplicar O tema lá Vem em Personalizar Escolhe apenas Os ícones Pra deixar aí O seu Xiaomi Super diferenciado Se você viu Essa última página aqui E gostou Pessoal Isso aqui Nada mais é Do que O widget de clima Da própria MIUI Ele tá dentro aqui Você aperta e segura a tela Vem aqui na parte Dos widgets Ele vai tá aqui Pessoal Logo aqui no cantinho, ó São essas duas opções Tá vendo? O widget de clima Tô usando esse daqui Pra deixar aí A tela do meu dispositivo Muito mais bonito Só você apertar E arrastar lá pra tela Que ele vai ficar assim Então você pode mover Ele aqui pra baixo Olha só Ou ele aqui pra cima Eu prefiro ele aqui Em cima Desse jeitinho, né? Olha que legal Muito bonitão Pessoal, a tela de bloqueio dele Não tem mistério Uma tela de bloqueio Super simples Tá? Bem clean Pra quem gosta desse visual Olha só Parece um quadro, né? Não tem nada na tela de bloqueio Somente Esse papel de parede Muito bonito mesmo, né? Que vai deixar aí O seu Xiaomi Super diferenciado Muito bonitão Incrível Mesmo Pessoal, se você gostou Dessa personalização Deixa o like aí Se inscreve aqui No TecAlerta Porque eu prometo Que vou trazer Mais personalização Pra vocês, galera Vou ficando por aqui então E você aí do outro lado Fica Tec Fica Lerto Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau